Fala galera, bem-vindos ao nosso canal PlayAndroid e hoje pessoal é o vídeo de número 4 da categoria Android personalizado do nosso canal. Bom, neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma launcher bem legal, tá certo? Eu vou abrir aqui a PlayStory, é essa launcher aqui, é a TSF Launcher 3D Shell, beleza? Ela custa R$ 31,99, é um preço um pouco assustador, não é verdade? Mas não se preocupa que eu vou deixar o download grátis do APK na descrição do vídeo para você, beleza? Para você fazer essa personalização. Bom, a gente vai precisar então dessa launcher e vamos precisar também de um pacote de ícones que se chama Horizon Income. Vamos procurar aqui na Google Play. É esse pacote aqui, a gente vai precisar também desse pacote de ícones, beleza? Ele custa R$ 4,99, 4,4 centavos, mas eu vou deixar também um APK para você fazer de graça o download aqui na descrição do vídeo desse pacote de ícones também. Mas vai ficar uma personalização bem bacana, certo pessoal? Então, o que você vai fazer? Você vai lá na descrição, faz o download desses dois aplicativos que eu vou deixar lá e transfere para o seu celular, né? Para o seu cartão de memória ou para a sua memória interna. Você vai transferir via cabo USB os APKs. Aqui eu já transferi, como vocês podem ver, está lá o APK da TSF Launcher e o APK do Horizon Income, beleza? Primeiramente, vamos instalar aqui o Horizon Income, beleza? Para instalar é só dar um clique no APK, vai aguardar aqui um minutinho. Muito bem, agora é só clicar em Próximos e instalar. Processo de instalação de APK como vocês já estão acostumados a fazer, beleza? Bom, não precisa abrir aqui pessoal, certo? Não precisa abrir, só clica em Concluído e vamos para a segunda parte. Baixar, é, baixar não, é, instalar agora o APK TSF Launcher, beleza? Dá um clique lá, Próximo, Instalar, beleza? Iniciou aqui o processo de instalação, é só aguardar agora. Beleza, tudo certinho, tudo bonitinho. Agora pessoal, clica em Abrir, beleza? Vai aparecer aí, aqui de começo vai aparecer um vídeo carregando. Você não, você não precisa ver esse vídeo, certo? Só dá um clique ali e já vai aparecer aí, é, alguma, vai, uma demonstração aí, né? Um processo de demonstração da Launcher para vocês. Bom, só dá um clique ali para você iniciar. É, agora a gente vai fazer, olha para você contar os ícones. Estou com meus ícones padrão aqui, da versão padrão. Eu quero colocar o pacote de ícones que eu baixei lá, o Horizon Incones Pack. O que eu faço? É só eu ir em Temas, clico aqui em Temas, beleza? E vai estar ali a opção, Horizonte. Eu dou um clique ali em Horizonte e clico em Aplicar, beleza? Muito bem, agora já vai aplicar os ícones do Horizonte. Feito isso, pode voltar. Você vai lá no seu menu, olha só, já mudou lá os ícones, como vocês podem perceber. Vai em Configurar, vem até Início, Início, dá um clique lá. E vai marcar a opção TSF Launcher, beleza? Marca lá a opção TSF Launcher, agora você volta. Pode voltar, pode voltar, beleza. Bom, a Launcher já está aí, agora eu vou mostrar para vocês algumas personalizações dessa Launcher. Olha, ela é muito bacana mesmo, os movimentos dela, como vocês podem ver, olha. Muito legal mesmo, está certo? É uma Launcher bem bacana. Movimentos testes, muito chique esses movimentos. Vamos voltar lá para a tela. Aqui tem o Wideget, né? Bem bacaninha também, com o relógio, temperatura ambiente, a data, o dia da semana. Muito legal. Dá um clique aqui no sininho, você já pode personalizar aí o alarme do seu aparelho. Que hora que você quer pôr o alarme, você pode fazer aqui já esse procedimento, beleza? Olha só, muito bacana, muito legal. Olha só, dá um toque, ela se movimenta bem bacana, né, cara? Muito legal mesmo. Mas vamos ver o que mais temos aqui. Bom, vamos em Dock aqui. Clico em Dock. Aqui eu estou usando a preferência padrão. Dock padrão. Se eu quiser um Dock que tem desse listamento, eu clico aqui do lado. E olha o que vai acontecer. Vai aparecer uns ícones aqui do lado. Vocês estão vendo ali, olha. Uma personalização. Para tirar esses ícones, volto lá em Dock. Dá um clique lá e deixa no padrão, beleza? Eu gosto de deixar no padrão. Vou deixar no padrão porque eu não gosto muito daqueles ícones na barra lateral ali. Muito bem. Aqui. Aperta o relógio aqui, né, voltando ali. Aperta o relógio ali. Eu tenho aqui os efeitos, tá certo? Os tipos de efeito que eu uso aqui. Eu estou usando esse efeito aqui. Tem esse efeito aqui, ó. Tem vários efeitos muito bacanas aí, ó. Enfim, você usa aí o que você achar mais legal. Eu acho legal esse aqui. Vou deixar nele ali já. Maneiro, né? Gaveta de apps. Como que você quer o formato da gaveta de apps dos seus aplicativos. Tem esses vários tipos. Olha, bacana. Eu vou escolher um aqui. Vamos ver qual que eu escolho. Vou escolher... É... Este... Vou escolher este daqui. Beleza. Da maneira que você clica. Que tem um jeito aqui. Enfim, você pode personalizar da maneira que você quiser, tá certo? Tem muitas personalizações aqui. E todas fáceis, beleza? Não tem segredo nenhum. Bom, vamos ver o que tem mais interessante aqui. Que é agora que eu acho que é a parte mais legal dessa launch. Os... Wide Gats mais bacanas que existem. O que a gente faz? Está vendo esse desenho aqui? Duas folhinhas. Dá um clique ali. Vai aparecer... Isso aqui. Essa tela aí. Adicionar. Tá certo? Adicionar. Vamos adicionar alguns Wide Gats aqui. Que é a parte mais bacana. Olha a barrinha. Fazendo a personalização. Então agora, bem bacana mesmo. Vou adicionar primeiramente esse da mensagem aqui, cara. É muito legal essa mensagem. Dá um clique lá na da mensagem. Você vai ser redirecionado para a Play Store. Para fazer o download do Wide Gats de mensagem, beleza? Só clique em instalar. A partir daí, os downloads dentro do aplicativo TSF. São todos gratuitos, beleza? Dos componentes, né? Das Wide Gats da Launcher TSF. Muito bem. Instalado o Wide Gats de mensagem. Agora eu clico em abrir. Ele já vai estar disponível aqui. Voltou lá para a tela inicial lá, né? Tela de configuração de personalização do Wide Gats. Agora, deixa eu mudar aqui a tela. Dá um clique ali em mensagem. Tá certo? Ele já vai aparecer lá. Olha como que funciona. Nós vamos instalar outros aqui. Depois eu mostro as funcionalidades. Firmeza? Enfim, tem muitos. O calendário. Eu vou mostrar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá certo, galera? Eu vou mostrar apenas alguns. Vou mostrar aqui o calendário. Dá um clique no calendário. Vai ser redirecionado para a Play Store. Você vai clicar em instalar. Aceita. Tá certo? Vai fazer o download. E vai instalar no seu aparelho. Na sua Launcher TSF. Firmeza? Muito bem. Instalando. Abrir. Dá um clique em abrir. Vai aparecer lá. Para você jogar ela na tela inicial lá. Você só dá um clique ali. Ela aparece lá. Bom, e como eu fiz aí com o calendário. E com o Wide Gats de mensagem. Você tem outras opções. Você pode fazer com o do relógio. Cedimento. Pastas. Aqui temperatura. Tá certo? Um Wide Gats de temperatura também. De tempo. De galeria de fotos. Enfim, de música. Um player muito bacana. Muito legal de música que tem aqui também. Que você pode fazer um download. Todos esses downloads vão ser gratuitos. Beleza? Mas eu vou mostrar aqui como ficou aqui. Olha só que legal. É o Wide Gats do calendário. Que legal. Olha só. Mês de Maio. Para mim ir lá para o próximo mês. Certo? Olha que bacana. Muito bacana mesmo, né? Deixa eu colocar aqui o aplicativo mais ao centro. Para ficar melhor a visualização. Olha lá. Trocando de mês. Bacana, né? Agora, vamos lá ver o da mensagem. Que é o mais legal que eu arco. Esse quadradinho em banco. Como se fosse um envelope. Abriu. Bacana. Agora aqui, eu vou ter a lista das mensagens recebidas. Beleza? E eu vou vendo ali, olha. Olha só que bacaninha. Eu vou vendo ali as mensagens. Leio ali, tá certo? As mensagens. Que vão chegando a lista das mensagens. As listas aqui. Puf. Puf. Já era. Fechou. Wide Gats. Bom, pessoal. O vídeo de hoje, então, é esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê aquele like aí no vídeo para nos ajudar. Compartilhe. Favorite o vídeo. Mostre para os teus amigos aí. Enfim. É isso aí, pessoal. Conto com você no meu próximo vídeo aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, então. Beleza? Fui, galera. E até o próximo vídeo.